Nós estamos hoje no caminho de um grande evento, tanto na vida das Nações Unidas e na vida da humanidade. Esta Declaração Universal de Direitos Humanos pode bem ser o magno cartão internacional de todos os homens de todos os lugares. Desde tempos já passados, divididos, categorizados, em classes pedigrees, castas estratificados da nossa própria essência, fomos nós já arrancados uns gente, outros nem por isso desumanizados. Foi ser o Hammurabi Mandinga Rembambara, que ditaram as bases do que hoje se declara. Ser o Basilar, pé, pedra angular, de uma vivência ideal que muitos temem adotar. Vimos World Slavery, people fighting with bravery, yeah sometimes freedom has its bit of slavery. E quando veio o Iluminismo Abolicionista, inventaram Rembermin, o senhor colonialista. Estar ao lado da monarquia, leta semoa, a soberania do povo sim, leta sepatoa. Levantaram a Declaração, decapitaram um coxo. Foi o início do feminismo tal como ela é hoje. A ambição imperialista trouxe as guerras mundiais, fez-nos decair de humanos a animais. Então, todos os povos de todos os meridianos, aprovaram a Declaração dos Direitos Humanos. Em nome dos povos, hoje nós gritamos, liberdade, we won't leave, no one behind. Solidariedade e fraternidade, celebramos, we won't leave, no one behind. Um novo começo, indignidade e direitos, escutados de razão e consciência sem preconceitos. Juramos nunca mais já, ante-sebatismos e mais fortes, ficaram os novos nacionalismos. E quando vem a tempestade arrasadora, bora ao terreno dar apoio humanitário agora. E o povo colabora, e juntos sim senhora, rebuscamos a solidariedade de outrora. Indígenas com direitos, mulheres com grandes feitos, inclusão, não discriminação e novos conceitos, feitos pactos, ratificadas convenções, mas mesmo assim deixam a desejar nossas ações. Liberdade de expressão, licenciada. Liberdade de associação, controlada. Liberdade de religião, não encruzilhada. Liberdade de manifestação, boicotada. Em nome dos povos do planeta, da humanidade, dos ODRs, da verdade, da ancestralidade, da dignidade, unidade e honestidade, gritamos, liberdade, igualdade e fraternidade. Uma declaração que nos conduz, há 35 anos a caminho da luz. Em nome dos povos, hoje nós gritamos, liberdade, nós vamos deixará ninguém que não se deixe. Solidaridade e fraternidade, celebramos, nós vamos deixará ninguém que não se deixe. Paz, peace, happy, passe, mir, pe, salamon, pache, hamani, priden, kululem. Paz, peace, happy, passe, mir, pe, salamon, pache, hamani, priden, kululeko. Paz, peace, happy, salamon, pache, hamani, priden, kululem.